Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a história chamada A Gargalhada de Alegria de Dona Ecologia, de Jonas Ribeiro e André Neves. A Gargalhada de Alegria de Dona Ecologia Dona Ecologia acordou assustada, agarrou seu travesseiro de nuvens e chorou. Dona Ecologia teve um pesadelo horrível. Sonhou que as suas matas estavam sendo queimadas, derrubadas por motosserras e tratores, que um grande vazamento de óleo, de mercúrio e de lixo químico se esparramou por todas as suas águas. Sonhou que o céu azul estava ficando cinza, de tanta poluição que os carros soltavam, de tantos buracos na camada de ozônio. Sonhou que algumas de suas espécies estavam em extinção e que os índios estavam sendo expulsos de suas terras, morrendo com doenças de homem branco. E quando acordou, Dona Ecologia agarrou seu travesseiro de nuvens e chorou com medo de perder o equilíbrio. O seu choro foi ouvido por crianças atentas, mulheres ambientalistas, homens ecologistas, políticos do partido Fotossíntese e do partido Preservação, em diversas partes da terra. Para acalmar a Dona Ecologia, toda essa gente cantou uma canção de harmonia. E todos cantaram, cada um em sua língua, em agradecimento aos recursos naturais. Dona Ecologia recebeu as canções de harmonia e suspirou aliviado. As crianças, as mulheres, os homens, as empresas e os governos continuavam a respeitar o meio ambiente. Ainda bem, a humanidade continuava cuidando de sua casa. E, para afastar aquele horrível pesadelo, Dona Ecologia esparramou a sua gargalhada de alegria pelos quatro cantos da Casa Azul. Os autores, pessoal, eles diziam o seguinte. O Jonas e o André dedicam esse livro ao amor que as crianças sentem pelas colheitas, pelas chuvas, pelo verde, pelos oceanos, pelo sol, pela lua, estrelas, árvores, flores, golfinhos, tamanduás, montanhas, planícies, sementes, rios, cachoeiras, frutas, ar, liberdade, arco-íris, pássaros, terra, cordilheiras, enfim, pela mãe terra. Pessoal, queria perguntar para vocês se vocês gostaram do livro, se vocês gostaram da história. E queria perguntar, quem vocês acham que é essa tal Dona Ecologia? E por que ela acordou tão triste? E, por último, pessoal, o que vocês podem fazer, eu, inclusive, todos nós podemos fazer, para que a Dona Ecologia não fique triste? Para que ela não se sinta triste e fique feliz, continuando a cuidar da vida no planeta Terra. Depois vocês me respondem, tá bom? Podem ver a história quantas vezes vocês quiserem. E se quiserem fazer um desenho de alguma coisa que vocês podem fazer para cuidar do planeta Terra, para a Dona Ecologia ficar feliz, vocês podem também, tá bom? É isso, pessoal. Espero o retorno de vocês. Um abraço e até a próxima.